Boas boas, aqui eu vou... Este é um pequeno tutorial de porque é que se só pode mutar até 254 Se for par, porque é que só se pode mutar até 253 se for par e não 255 O máximo de mutação de valor vai até 255 Mas não se pode upar até 255 E agora vou mostrar porque é que não se pode upar A mutar neste caso E aqui está a razão Ok? Este do AutoHacks, como vocês podem ver, está a 255 de HP E vou-lhes mostrar porque é que não se pode Aqui está ele Ele parece normal como qualquer outro, não é? Mas ele não é normal como qualquer outro De certa forma Então, vamos ver Aqui está o nosso 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 como vocês podem ver está aqui o Dodo Rex porque aqui é uma coisa vou matar aqui um Dino este não tem mutação em milhas tem mutação em milhas só tem mutação em milhas ok mas já já aqui está vamos mostrar já porque vocês não podem mutar para 255 pontos tem que mutar sempre 254 como está aqui este 254 e 254 mili ou mutam para 253 se o número final for ímpar é para 253 mas se o número for par é para 254 estão a ver eu não posso eu não posso upar a vida eu posso upar todos os status como vocês podem ver mas eu não posso upar não sei se está para ouvir não sei se está para ouvir que eu estou aqui a carrar e não dá para upar por isso é que vocês não podem mutar até 255 porque depois não podem upar ok por isso é que se muta até 254 se muta até 254 ou 253 e não se muta até 255 porque o limite do arco é 255 só que ele não te deixa ele não te deixa evoluir não posso upar a vida eu tenho 5 levels e não posso fazer level up para a vida porque está bloqueado já que passa o limite se isto aqui fosse 254 eu posso mostrar este aqui é 254 de vida e este aqui vai dar para upar vida para verem que é assim mesmo que funciona o arco tem um limite tem um valor limite de estátua que só pode upar mutar neste caso que é 255 ou para a vez também é assim há servidores que vocês quando fazem level up eles passam uns 255 porque eles metem muitos pontos adicionais quando é level 600 já jogando servidor que é level 600 e nós pedimos upar 274 libras acho eu e às vezes quando soa upar para 255 não podia upar mais porque o limite do arco é 254 quer dizer 255 mas 254 é aquilo que vocês podem estão a ver este aqui está 255 de HP e eu não posso fazer level up como vocês podem ver não posso estou a cairrar aqui estou a cairrar acho que estou a ouvir e vou tentar cairrar mas estou a cairrar e não está a ir este aqui só está 254 e posso upar ok por isso é que a pessoa fala que o limite máximo da mutação é 255 sim senhoras mas não podem mutar até 255 eu não mutei ele estava lá a casalar e veio de 255 não fui eu que mutei não é? ele estava a 254 deixei a casalar e ele veio de 255 ok? não podem é o limite ok? não podem fazer nada podem par todos os estados só não podem voar ainda se fosse 1000 e não podia um par 1000 e ok? por isso que não convém ir a 255 aqui eu acho que são 88 pontos para ele levar 300 acho que são 80 pontos só não mexer que eu só pode fazer level up não é? mas quando passa às vezes 255 acho que era 270 no servidor que eu joguei e às vezes as pessoas upavam até eu para eu fazer level up upava 255 pontos em 1000 e ou 255 no outro ponto pois não dava ok? porque o limite é 255 são 255 pontos que vocês podem upar ou mutar neste caso 254 ok? o 255 é o limite mas vocês se fizerem isso ele vai bugar para vocês não poderem upar mais nada porque o limite é 255 então vocês não podem chegar ao limite vocês têm a ficar a 1 ou a 2 do limite porque senão não conseguia fazer nada contigo depois fica certo e inútil mas eu já tinha uma vida boa tinha uma vida de 8 milhões mas a vida até está a subir bem como eu subi ali um bocado da vida eu subi aqui um bocado da vida eu subi aqui um bocado da vida por isso é que compensa ela está só bem subiu 8 pontos que eu upei subiu para este aqui para o lugar 12 milhões estou a ver já vai tancar melhor os vossos eu costumo pôr sempre 10 de vida e o resto de mili e não vou poder upar este aqui em vida porque ele não deixa ele não deixa ele não deixa mas é isso é mesmo isso que eu queria mostrar se o número for ímpar vamos ver acho que tem aqui algum dinuco deixa eu ver aqui este se tem algum estão a ver este aqui a vida e o mili é ímpar ou seja ela vai ficar com 153 ela vai sempre ficar com 153 quando chegar ao limite acho que vai ficar a 153 porque ele não pode quando é ímpar fica assim 153 quando é par fica a 154 ok e eu não posso passar a 154 porque não tem 156 limita mesmo a 155 só que se vocês montarem a 155 acontece o que aconteceu aqui vocês não podem fazer level up em vida ok eu posso fazer level up em todos os estados à exceção da vida porque eu estourei 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 a mutação este é verdadeiro o termo é estourei a mutação não há vezes falam estou aqui a mutação não estou aqui porque ele a mutou outra vez ela ia ficar a zero aqui só que ele a mutou em vida ele ficou ali com um mas não podem não podem exceder não podem chegar ao limite porque sempre não podem parar eu aqui nunca vou poder poder upar pontos porque eu estou no limite é isso que eu queria mostrar porque começou a falar que só pode mutar até 154 e não pode mutar até 155 se 155 é o limite é o máximo que vocês podem mutar ok este valor aqui aqui dentro este valor não influencia o valor de fora ok aqui pode estar para 1000 mutações e ele só ter 254 ou até nem ter 255 até para aí 100 ou 200 porque é porque se fosse a juntar em este valor aqui dentro esperem aqui 5 e juntarem com 5 vai fazer 10 mas não quer dizer que ele tenha 10 mutações isto é que eu gosto de sempre cruzar fêmeas limpas que é para comparar quantas mutações é que tem para ver ao certo mas com o Spyglass nós conseguimos ver quantos pontos é que ele tem e ele tem 155 pontos em vida em vida ok mas não dá para fazer nada só posso upar-me ali e outro está ok eu upei isto também não porque também não vou usar-lo porque é inútil de certa forma é inútil porque eu não estou limitado na vida e vida faz diferença porque isto aqui é é comodos tenho menos vida posso morrer fácil agora tem aí bossos novos que dão insta-kill e eu não poder upar a vida não é uma boa ideia mas eu estou tentando ter ação a minha célula só lá a parte a minha célula 700 foi nerfada e agora ficou 252 a minha célula a minha célula de 700 foi nerfada de esta maneira ficou 252 falaram que era demasiado OP e nerfaram as células e o criador nerfou a célula então olha está aí está aí a célula nerfada mas o foco era mesmo vou mostrar este aqui 252 quando forem mutar dá para ver os pontos no hub lá no incubator ok vocês podem ver aqui nesta máquina do incubator ela mostra como se fosse com o spyglass se eu jogarem no vanilla aqui no incubator vocês conseguem ver os pontos também ok e se vocês esperem a mutar e tiver lá 255 já sabem que não vão conseguir upar daquela estátua neste caso foi vida neste caso foi vida que chegou aos 255 então vocês vêem eu não posso upar eu estava a tentar mesmo não dá porque o arco não deixa limita aos 255 mas se vocês chegarem aos 255 vocês não conseguem upar então o que é que a pessoa faz? multa multa até 200 e quase mora estranha uma só multa até 254 para poder upar também só perde um ponto não é? ou perde dois porque se foi num ruim mas chegar a 254 ou 253 já é um grande aduço e ele já ficou muito forte e aqui está este foi presente eu cheguei a 204 e houve um carai que um player que me deu eu dei-lhe um presente por ele ter chegado a 254 acho que foi um feito ele chegou a 254 nos dois tantos então eu dei-lhe um presente e ele retribuiu-me o presente e deu-me um casal de dodós com 254 mas estavam a 204 mil e 24 vidas ele que me tinha chegado deu-me um presente mas está aqui o dodó Rex com 254 eu estava a tirar muitos bebés de 254 este aqui este também está 254 eu estava a tirar muitos bebés de 254 e veio este aqui com 255 então eu decidi gravar para vos mostrar porque é que realmente uma pessoa não deve mutar até 255 e sim mutar 254 ou 253 ok? este foi o vídeo qualquer coisa deixem nos comentários e o percepidor continua aqui aberto a bombar agora tem um o acce elemental novo até antes de terminar o vídeo vou mostrar como é que estão os vossos agora vamos lá aqui ao spawner eu acho que não tenho ainda já tenho aqui ainda os vossos agora continuam as mesmas mas os dias estão diferentes as receitas e assim montou que agora tenho um novo elemental boss se não eu já o fiz talvez um dia eu faça em vídeo aqui mas está aqui os tiers se não vou pôr em coisa não não ele montou agora assim e aqui está os mesmos tiers só que ele mudou outra vez o elemental mudou o elemental aqui é o último boss portanto já era assim por tiers depois ele mudou outra vez mas está aqui agora o elemental só que ele é muito mais forte este boss aqui está muito 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 mais forte nossa está mesmo 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 forte mas ele mudou acrescentou uns dinos novos só para terminar o vídeo vou-se mostrar aqui acrescentou dois dinos novos que é o kamikaze e este aqui é o pássaro que nos rouba as coisas só que ele aqui não nos rouba só as coisas ele aqui mata-nos que é um kamikaze ou seja ele exploda quando vem em coisa mas ele não morre ele exploda mas não se mata ele exploda-nos já não se funciona morrer ele vem outra vez e finaliza-nos não é tipo suicida é é mesmo às vezes tem uma coisa que é suicida ele não ele vem exploda-nos se funciona morrer vem outra vez e então mata-nos depois tem a mão aqui granada está aqui a granada o monkey granada está aqui eles não dão para domar não é? está ali deve estar a parecer que está mas eles não dão para domar eu fui lá e não dava para domar só se for agora mas eu matei dois e não dizia que não dava para domar depois tem que perguntar se dá ou não mas estão aqui os novos dinos é é um boss novo e estes dois dinos que foram acrescentados ao Supreme até ao próximo episódio fique bem ou até ao próximo vídeo já que este aqui é um tutorial e estamos juntos